Eu não preciso atrapelar ninguém pra chegar primeiro Eu vou devagarinho pra aquele gelo Se a vida não quebrança e eu quero viver Eu digo Não sou egoísta, não sou pré-potente Eu sempre vou atrás de quem vai na frente Sem minuto de chegar e nem me perder Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Seguro faz bem pra mim Pra que orgulho? Se quando a gente morre ninguém leva nada De cabeceira que não siga a minha estrada Sem nenhum remorso que oferece ninguém Eu tenho A consciência lupa de quem não roubei Confira o próximo não assassineu Que tem o fé em Deus como ninguém Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom A droga, a fome, a falta de assistência Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Você não faz bem pra mim Eu nunca vou mudar Você não faz bem pra mim Eu nunca vou mudar